Você vai falar sobre isso 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 Eu queria ser uma abelha Pra pousar na tua fita Pessoal Nesse vídeo de hoje Você vai ver praticamente Dois candidatos saírem Na porrada durante um debate O primeiro candidato é o Lucas Pavanato, que é de direita Conservador, e o segundo candidato É esse cidadão aqui É do PSOL, você já pode imaginar O que ele defende, né? Só coisa maravilhosa Uma bota! Esse candidato aqui também é conhecido como Dublê do Tiririca E eu nem falo que ele é o Dublê do Tiririca Pela cara dele, que parece que tomou Uma surra de cu de anão Eu falo que ele é Dublê do Tiririca Porque se você ver ele Falando sobre política Você vai pensar na mesma hora Que assim como o Tiririca parece que não sabe O que está fazendo a política Ele também Talvez você esteja se perguntando Nesse exato momento Daniel, o que você está fazendo Com essa peruca na cabeça? Eu vou te falar Eu não faço a menor ideia Galera, olha como que esquerdista É vitimista O Dublê do Tiririca Antes do debate com o Lucas Pavanato Ele fez vários vídeos xingando o Lucas Pavanato Falando um monte de merda Como você vai ver nesse vídeo aqui Olha só Você é um otário Já falei que você é um otário Você é um vacilão Não me vê, mano Se você me vê, mano Não vem falar comigo e nem olhar pra minha cara, velho Vou te falar, o papo é reto Finge que você nem me viu Inclusive, em um outro debate Que ele participou junto com o Lucas Pavanato Ele partiu pra cima, pra porrada Em cima do Lucas Pavanato Olha só essa cena aqui Que lamentável Então Você tá me tirando então Tá um absurdo Que isso, vai me bater Você vai me bater Você vai me bater Não Você vai me bater Você tá de brincadeira os dois aí Ó Atacou a democracia 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 Chega, chega, chega Chega Vamos encerrar Vamos encerrar Aí você vê como que são as coisas, né? O mundo no gira, ele capota Agora Quando o Lucas Pavanato Nesse outro debate Que eles marcaram O Lucas Pavanato Chega mais incisivo E fala algumas verdades Na cara desse cidadão aqui Aí o dublete Tiririca Não aguenta E taca um copo de água Na cara do Pavanato Olha só No exato momento Que ele taca um copo de água Na cara do Pavanato E é claro, né? Ninguém tem sangue de barata Pra poder ficar aguentando Um monte de vídeo O cara xingando você O cara falando um monte de merda Aí no debate Ele dá uma de coitado Taca água na cara dele Ninguém tem sangue de barata Pra poder estar aguentando Isso o tempo inteiro E aí sim o Lucas Pavanato Dessa vez Partiu pra cima do esquerdista Que tava brabão Nas redes sociais, né? Tava muito brabão Nas redes sociais Mas aí no debate Ficou pianinho Ficou mansinho Aí agora sabe o que ele tá fazendo No Instagram dele? Tá pagando uma de vítima Olha só, coitadinho É a vítima agora Olha isso Amanhã falo sobre o ocorrido Ainda estou processando O que aconteceu Esse aqui É o retrato da esquerda Primeiro eles te xingam Te afrontam Tentam te desmoralizar Aí no final O que eles fazem? Eles pagam de vítima De coitadinho É um pobre coitadinho Olha, quem defende aborto Desmilitarização da polícia Descriminalização das drogas Quem passa a mão na cabeça de vagabundo A última coisa que pode ser É coitadinho e vítima da sociedade Por causa dessas pautas Que eu acabei de falar pra você Que a esquerda vive defendendo Inclusive o partido De cidadão PSOL Vive defendendo Massivamente Por causa dessas pautas Tem um monte de gente morrendo Tem um monte de pai e mãe Perdendo filho Para as drogas Então a última coisa Que essas pessoas são Que são coitadinhos São vítimas da sociedade Mas é aquele negócio né Quando esse pessoal Que defende isso tudo Que eu acabei de falar É confrontado cara a cara Durante um debate O que que acontece? Peida na farofa Peida na tanga Que é o que a gente vai ver aqui Eu separei alguns dos melhores momentos Desse debate Quer dizer Melhores momentos não né Piores momentos Eu separei os momentos Onde o dublê de Tiririca Passou mais vergonha Durante esse debate aqui E você vai ver junto comigo E no final desses Melhores, piores momentos Você vai ver quase A porrada que aconteceu A porradaria que aconteceu nesse debate E o pessoal é um partido Que defende a ideologia de gênero Que tem esse comprometimento Com a ideologia de gênero Então a pergunta que eu tenho Para você é a seguinte Eu tenho certeza que você Você é casado Você tem sua esposa etc E eu queria saber Se um homem barbado Entrar e usar o mesmo banheiro Que a sua esposa O que que você faz? Você aceita isso? Você acha isso de boa? Deu ruim? Assim como os membros do seu partido Ai, fodeu Essa parada que você está falando aí Ela... Hoje não existe E isso aí é coisa da sua cabeça Ah, não existe não Não existe não Essas matérias que estão aqui na tela De homens que já entraram em banheiro feminino E tentaram abusar de mulheres É tudo mentira É tudo inventado, tá? É tudo coisa da nossa imaginação Puta merda A gente tem que escutar isso, né? Mas é melhor escutar isso do que ser surdo Não existe Não existe hoje Já tem esse banheiro? Já viu? Já presenciou isso? Não, não É o trans usando banheiro feminino Você já presenciou isso? Sim, tem notícias Arrudo Mano, é o seguinte Se acontecesse com a sua esposa Essa questão Você deixaria Ou você protegeria ela e interviria? Não, não deixaria Não deixaria Não deixaria Pô, então você está no partido errado Não, não estou no partido errado Seu partido defende isso Agora eu vou te falar uma coisa pra você Ô, pessoal Olha aí, ó Vai ter que tirar o cara do partido Ele não está defendendo isso aí não, hein? Tem alguma coisa de errado, hein? Pelo menos ele não defende com a esposa dele, né? Talvez com a sua ele defenda Exatamente Não é assim que funciona O Pavanado Não, não é não Você vem sempre com um diálogo Sempre de ataque E nunca de solução Sim E o que a gente tem que trazer aqui São soluções pra problemas Certo? Existe banheiro unisex Você sabe que existe banheiro unisex? Não em todo lugar Não em todo lugar E onde não tem Um homem não deve usar o mesmo banheiro que uma mulher Então por que a gente não pode implementar? Você concorda? Não, um homem não pode usar o mesmo banheiro que uma mulher Então você concorda? Esse é fato Rapaz, então vão ter que tirar o seu do pessoal Mas na onde você não ouviu falar isso? Que um homem pode usar o banheiro de mulher Uma pessoa do sexo masculino De acordo com várias pessoas do seu partido Inclusive um dos membros do seu partido Entrou na justiça pra tentar tirar o mesmo material do ar Porque proíbe exatamente isso Aí você vem me dizer Você tá no mesmo partido que essa pessoa E você vem me dizer que você é contra Então você tá discordando da orientação do seu partido Ô Paula, você concorda 100% do seu partido? 100% nunca Mas a questão é a seguinte Então eu tenho minha discordância Essa é uma coisa central A ideologia de gênero é algo central dentro do pessoal É uma das pautas mais discutidas Aí você tá no partido que ele tem Mas a pauta que nós discutimos aqui é de inclusão E resolver os problemas e esses entraves que existem Pra mim tinha que ter banheiro de sexo E resolver o problema Ok É que vocês querem militar em cima de uma coisa E onde não dá Como assim onde não dá? Todo lugar dá Uma transexual chega num lugar onde não dá Porque é um lugar mais humilde, etc O cara não tem como reformar pra ter mais banheiro E você só tem duas alternativas Bairro feminino e masculino Qual banheiro ela usa? Então, se ele tem Até porque normalmente o banheiro unissex Quando você vai em um restaurante pequeno Vai em um comércio pequeno Quando tem aquele banheiro unissex É um banheiro que pode entrar uma pessoa por vez Ou seja, se tem uma mulher lá dentro E você é um homem E você quer ir naquele banheiro Você vai chegar na porta Você vai ver que tá trancada Você vai esperar Aquela pessoa sair do banheiro Pra você poder entrar naquele banheiro Você vai se trancar Vai fazer suas necessidades E vai sair Num shopping Isso é inviável Num comércio grande Isso é inviável Esse cara não sabe o que ele tá falando Não tem a menor ideia do que ele tá falando Tem dois banheiros Ele pode se tornar os dois unissex Qual o problema? Não Unissex Como assim? Se for unissex Se for unissex Da mesma forma Um homem vai ter que frequentar o mesmo banheiro com uma mulher É, mas não existe Lá dentro do banheiro unissex Existe uma porta Onde você pode fazer as suas necessidades E não vejo problema nenhum nisso Qual que é o problema? Ah, não tem problema? Inclusive Inclusive eu trago pra você o seguinte Você acabou de falar aqui que sua esposa você não deixaria Meu querido Mas meu querido No banheiro unissex Você acabou de dizer que sua esposa você não deixaria Tá bom, mas agora É muito incoerente, né? Verdade, ele acabou de falar isso mesmo Vou te falar aqui Se o banheiro é unissex Eu posso entrar junto com a minha esposa Qual que é o problema? E quem vai embaçar na minha esposa se eu tiver Se ela estiver sozinha em um lugar Ela precisa usar o banheiro Ela pode entrar no banheiro unissex É certo um homem usar o mesmo banheiro que ela Porque a militância progressista acha que sim Porque uma minoria raivosa acha que sim Aí as mulheres tem que viver com insegurança Tem que admitir esse tipo de coisa E se você critica é transfóbico Essa circunstância Presta atenção em uma coisa Eu sou contra isso Diferente da esquerda Eu defendo as mulheres de pato Não é só discurso A gente vive num país preconceituoso Que mais mata pessoas trans Você sabe qual é a expectativa de vida De uma pessoa trans aqui no Brasil? Não, pode falar Me ensina Se você traz a pauta e não estuda ela Você volta pra casa Me ensina, me ensina 35 anos 35 anos 35 anos A gente tem que fazer Esses dados que ele tá pegando Que ele tá falando aqui São dados que não tem como você consultar Esses dados vêm de um grupo LGBT Não vem dos dados governamentais Tanto que se você buscar qualquer dado governamental Você não vai ver isso Você só vai ver através dos dados desses grupos LGBT Ó, e pra você que quer aprender a faturar De 2 a 4 mil dólares por mês Trabalhando do conforto da sua casa Trabalhando do sofá da sua casa Sem precisar falar uma palavra em inglês Você pode usar um método super simples Que eu usei quando eu era motoboy Nessa época aqui Eu morava num quartinho 3x3 Dentro de uma favela E o dinheiro que eu ganhava Era só pra poder pagar o meu aluguel E as coisas pra eu poder me bancar Me sustentar Eu me alimentar E aplicando esse método Que você pode aplicar Aí do sofá da sua casa Eu mudei completamente a minha vida Hoje eu moro De frente pra praia Em um dos lugares mais conceituados E mais famosos do mundo E isso aqui galera Não é milagre Não é mágica não É um método que dá certo E que tá mudando vidas Talvez agora você esteja se perguntando Ah Daniel, mas tem certeza que esse método É seguro e eficaz? Só pra você ter uma noção Esse método Foi eu que desenvolvi Foram 10 anos estudando e desenvolvendo esse método Então quanto a isso Você pode ficar tranquilo que ele é seguro Inclusive tem muitas pessoas que assistem aqui o canal Que são seguidores do canal Que também já estão aplicando esse método E já estão mudando suas vidas O Lucas Almeida Que tá aplicando o meu método Da casa dele Ele já tá fazendo 9 mil reais por mês O Paulo Rodrigues Tá fazendo 11 mil reais por mês O Franklin tá fazendo 17 mil reais por mês A Maria tá fazendo mais de 5 mil reais por mês O Anderson que era pedreiro Já conseguiu a casa dele Já conseguiu o carro dele A Carolina tá fazendo mais de 5 mil reais por mês também São centenas de pessoas que estão aplicando o método E que já estão mudando de vida Você quer saber como que você pode aplicar? De forma simples Aí do sofá da sua casa esse método? É simples Clica agora no primeiro link da descrição Você vai vir pra cá Pro meu WhatsApp Eu vou te atender particularmente Eu fico aqui até a tarde Até atender todo mundo Aqui no meu WhatsApp Eu vou te explicar como que você vai aplicar meu método E como que ele vai funcionar Pra ele poder te ajudar a mudar de vida E melhor, ainda vou te dar um treinamento gratuito meu Que você vai poder começar a aplicar ainda hoje aí da sua casa E vou te dar todo o suporte que você precisar Pra você caminhar rumo ao seu sucesso Hoje quem tem essa ferramenta aqui Com a internet Não muda de vida Porque não quer Inclusive eu tô aqui Abrindo as portas pra você Estendendo a mão Pra poder te ajudar A mudar de vida também Então a sua oportunidade Está lançada Só basta você Clicar no primeiro link da descrição Você não vai perder nada com isso Então já clica no link Pelo menos pra você não esquecer Vem falar comigo Me chama Que eu vou te atender E vou conversar com você Acredite que os benefícios são muitos Muitas pessoas que nem acreditavam Que podiam mudar de vida Hoje estão tendo uma vida Que elas nem imaginavam Então me dá essa oportunidade Me dá essa chance Clica agora Agora É o primeiro link da descrição Que eu vou falar com você Fazer políticas públicas Pra salvar e ajudar essas pessoas A sobreviver Pra depois a gente conseguir Dialogar sobre o que vem acontecendo no esporte Essa é a minha visão Essa é a minha visão É o governo Lula A morte dos LGBTs aumentou no governo Lula Eu não vi você criticando E aí? Eu tô falando aqui É narrativa É narrativa que você quer ganhar votinho Mas na prática você não defende Quem tem que ser defendido Eu acho Eu defendo, eu critico Governo Lula é um lixo Porque não defende a segurança das pessoas Inclusive das pessoas trans Inclusive de homossexuais e etc Você não tem capacidade de dizer isso Critica o Lula aí agora Repudia o Lula aí agora Faz uma pergunta aqui pra você Quem cuida da segurança pública Do estado de São Paulo, por exemplo É o Lula? A segurança pública do estado de São Paulo É melhor do que a média do Brasil Agora melhorou? É melhor do que a média do Brasil Melhorou? É melhor do que a média do Brasil Quem cuida do... Ele não sabe o que que é média Meu Deus do céu Ele tá falando a média do Brasil Quem cuida da segurança de todos os estados É o governo Só o governo O governo federal não tem responsabilidade nenhuma No caso de segurança pública não Então por que que o Bolsonaro assume a presidência A morte de homossexuais diminui E daí o Lula vem e aumenta Pura coincidência Não tem nada a ver com a aleniência do estado Não tem nada a ver com a aleniência do estado Não tem nada a ver com a aleniência do estado Dá um google Eu não vou pesquisar pra você Não sou seu pai Eu te repito Eu falo a mesma coisa que você disse Se você não estudou o problema é seu Corte rápido Eu vou facilitar Vamos facilitar as coisas aqui Tá bom Suponhamos... Você não precisa confiar Mas suponhamos que eu estou falando a verdade Que aumentou a morte de LGBTs no governo Lula Você é capaz de nesse microfone olhando pra câmera repudiar? Claro que eu sou capaz Então repudia o Lula aí Cali me traz a prova Pesquisa aí já pra gente Se a morte de transexuais aumentou De trans ou da comunidade LGBT É LGBT LGBT? Uma hora depois Ó É... De acordo com o site BSM No primeiro ano do governo Lula Assassinatos de homossexuais Cretam 42% Se fudeu Tá errado Desce mais um pouquinho Tá errado Tem que cuidar É... Foram 214 assassinatos de gays, lésbicas e transexuais O Brasil registrou 214 assassinatos No ano de 2023 Os dados são do anuário Engraçado que ele fica sem graça né Não, não, tá errado Tá errado Tem que criticar Tem que mudar isso aí Você vê que ele não consegue falar muito né Porque ele tá engasgado com a bola do Lula na garganta O Brasil brasileiro de segurança pública divulgado na semana passada O número mostra que no primeiro ano de governo Lula Houve aumento de 42% dos homicídios com pessoas LGBT Maranhão Ceará Só direita Os estados com mais casos de homicídios foram Ceará, Maranhão e Minas Gerais Minas Gerais não é de direita Não é de esquerda É de direita Certo Governado pelo fetista é humano de freitas também Que registrou a maior ataque de ocorrência Mas você percebeu uma coisa aqui? Nesses dados que você colocou aqui Vocês não colocaram todas as cidades? Por que é importante colocar as cidades? Porque a segurança pública é de responsabilidade do governador Concordo Então colocar a morte do Lula Colocar as mortes na culpa do Lula Não é só do governador Isso é mentira Tá bom Então você acredita na sua Na sua Você tá mentindo Então quer a polícia federal faz intervenção no estado Pra prender bandido que mata LGBT Não é a polícia civil, não é a militar A articulação entre o governo federal, o governo municipal e o governo estadual É o que garante uma segurança pública como um todo Você não tem como colocar a responsabilidade só no governador Meu Deus do céu, é simples É simples O debate aqui é simples Quem cuida da segurança pública do estado é a polícia militar E o Maranhão E o Maranhão No governo do Maranhão Se o PT tá moscando Tá moscando Vai ter que ser criticado Não tem problema Então explica pra mim aí O que seria uma política pública na sua opinião Você que quer ser vereador Se você fosse vereador O que você ia propor pra proteger os LGBTs? Pra ver se não é só discurso Vai lá, vai lá Não, a primeira coisa que você tem que entender É que como eu te disse mais uma vez A segurança pública é responsabilidade do estado O único aparato policial Ih, fugiu, hein? O único aparato policial Que é a prefeitura Não, o único aparato policial Que é a prefeitura tem responsabilidade É a GCM Que não cuida desses casos Como você vai propor uma política pública pro estado Se você vai cuidar Pô, então você quer defender os caras Mas você não tem nenhuma proposta, véi E a sua política pública Pra pessoas trans Pra sanar esse problema que existe hoje De morte das pessoas trans Então por que que essa... Eita Minha prioridade Enquanto o vereador É proteger as mulheres Que não se sentem confortáveis Com esse tipo de agenda Nefasta Que coloca as mulheres Em vulnerabilidade Apenas pra ceder a pressão De um grupo minoritário Residual Corte rápido Eu estou em defesa dessas mulheres Eita A minha defesa é em defesa da vida Dentro do ventre Corte rápido Eita A minha defesa é em defesa do Do paulistano que sofre Todos os dias Com invasão de propriedade Corte rápido Porque movimentos ligados, inclusive, ao seu partido, fazem isso, praticam... Olha, esse cara tá apanhando mais do que o Bambam em 20 segundos. ...esse crime e você passa pano. A minha luta contra esse tipo de gente. Entre mim e você existe uma distância enorme, porque eu estou do lado realmente das pessoas. Você tem um discurso de que está do lado das pessoas, mas o que você defende na prática é apenas o interesse de um grupo minoritário e muitas das vezes, inclusive, o seu próprio interesse. Segundo a pesquisa, as câmeras corporais foram responsáveis diretamente pela redução de 57% do número de mortes decorrente de intervenção policial e houve uma queda de 63% de lesões corporais causadas por policiais militares. Ele acha que essa redução é de estado de bem. Olha isso! Caraca, que triste, velho. Tem menos bandido indo embora. Meu Deus, então, para mesmo saber o que isso é seguro... Estamos mais seguro. Então, tem menos bandido indo embora. Eu não passo pano para bandido. Se entrou em confronto com o polícia, se for violento com o polícia e morrer em confronto, eu não estou nem aí. Não vou acender dela. Eu defendo o trabalhador que o bandido mete a arma na cara, que rouba o celular... Eu defendo o trabalhador que tem o celular roubado por esses marginais. Eu não estou do lado do bandido. Eu estou do lado do policial e do trabalhador. Corte rápido. E aí, agora, pessoal, vou para a parte aqui que eles começaram a falar de aborto. Vocês sabem que a esquerda defende isso com unhas e dente. E foi, basicamente, nessa parte aqui que começou, basicamente, o fim do debate. Vocês vão ver. Você acha válido resolver um problema matando um inocente? Eu não. Essa é a minha diferença. E é uma distância moral muito grande. Primeiro, primeiro, que já é previsto em lei e eu não estou aqui para discutir a lei, que já está funcionando. Você não está aqui para discutir a lei e você quer ser vereador? Funcionando. Vereador faz o quê? Vereador faz pão ou faz lei? Então, pronto. Você não quer discutir lei. Corte rápido. Olha, eu até engasguei com essa agora. Essa foi foda. Olha só. E depois dessa mega confusão, eles discutiram bastante. Deixa eu aqui ir para o ponto, né? Onde começou o negócio a ficar quente mesmo. Por que você não vai cuidar das crianças que estão passando fome debaixo da ponte? Você está cuidando? Oi! Você está cuidando? Cadê o seu projeto para isso? Quantas crianças você já acolheu aí que estão debaixo da ponte? Oi! Eu não tenho condições. Ah, você tem condições. Como é que você sabe que tem condições? Como é que você sabe? A sua cara de leite e ninho já mostra que você tem mais condições do que eu. Ah, então você está me julgando pela minha aparência. Você está sendo preconceituoso. Você está sendo preconceituoso. Conta a sua história. Eu não conheço a história. Conta a sua história com a gente aí. O pessoal que fala para não julgar as pessoas pela aparência, está julgando as pessoas pela aparência. Olha só que coisa, não? Gente, vamos ver. Conta um pouquinho dessa história aí para mim. Minha história? Estudei a vida inteira em escola pública e nasci na periferia de Sorocaba. E aí? Meu pai a vida inteira foi peão de fábrica. Ah, isso é o que você está falando. Isso aí. Então, logo eu sou um playboy e logo eu não vivi a vida. Você é playboy. É muita hipocrisia, né? Justamente a galera que fala para não julgar as pessoas pela aparência, o cara está julgando o pavanado pela aparência. Deixa eu pegar aqui a parte onde começou a confusão mesmo que eu achei que fosse aqui. Espera aí, acho que é mais para frente. Isso aí. Você que é o forjado. Você que é o forjado da guerra. É o soldado. O cara é o machão. Na internet eu devia ter batido nele. Chega aqui, é um bunda mole. Olha o machão aí. Olha o machão, é um bunda mole. O pavanado, ele está falando isso na cara do cara aqui porque tem vários vídeos, como eu mostrei aqui, tem vários vídeos dele xingando o pavanado, dando a entender que ia dar porrada no pavanado. No primeiro debate ele partiu para a semana do pavanado, queria dar porrada no pavanado. Aí agora, agora ele está dando uma de coitadinho. Agora ele está dando uma de coitadinho. Não é que na internet você é o homem. E aqui, bate em mim agora. Vamos lá, você me ameaça na internet, bate agora, filho. Sem briga, sem briga. Para com isso. Vou falar uma coisa, você está perdendo ali, pessoal. Eu estou perdendo ali nada, você que perde. Eu só quero que a gente volte para o tema. Tá, mas eu vou falar uma coisa aqui. O cara está me ameaçando, me chamando para a briga. Ah, agora ele esqueceu dos vídeos que ele fez na internet atacando ele, né? Agora ele esqueceu. O dublê de tiririca está tendo uma crise de Alzheimer. Tá me chamando para a briga, me chamando de bunda mole. Eu só vou falar uma coisa para você. Você não é não. Esse aqui é o estereótipo do cara que quer colocar eu no cara preto da quebrada como um cara violento. Ele está há um tempo procurando briga. Esse cara já falou da minha família na internet. Já falou merda, já falou que dos meus pais nem sabem da minha vida. E eu estou relevando. É, ele está relevando. Olha só como que ele está relevando. Esse moleque é um otário, mano. Eu já vi gente otária. Mas esse moleque é um otário. O vídeo que ele trouxe hoje mostra a canalice que é desse chupetinho do Bolsonaro. Finge que você não está me vendo porque você é um otário. Já falei que você é um otário. Você é um vacilão. Olha como que ele releva. Você é um otário vacilão. Tá? Eu acho melhor você encerrar por aqui porque você é um otário. Não me vê mais. Se você me vê, mano. Não vem falar comigo e nem olha para a minha cara, velho. Vou te falar. O papo é reto. Finge que você nem me viu. Ou seja, na rede social é brabão. Isso aqui são dois vídeos que eu peguei. Mas tem vários. Ele xingando para vanar. Aí, cara a cara, ele vira o quê? Ele vira uma léssia. Mas ele está doidinho para me colocar como um cara preto violento da esquerda. E você vai ser a vítima da direita. Você é um bosta. Ah, é? Bacana. Você é um bosta. Ó, quando começa a cair a máscara. Bacana. Você é um bosta. Bacana. Eu não quero bater nessa sua cara de leitininho porque você é um bosta. Você não aguenta, velho. Porque você é um bosta. Tem que ter medo de você, maluco? Perde o quê? Você acha que eu tenho medo de você porque você anda com o Mano Brown? Não tenho medo de Mano Brown. Não tenho medo de você. Não tenho medo de ninguém, irmão. Acho melhor você baixar o tom. Não tenho medo de ninguém. Acho melhor você baixar o tom. Não tenho medo de ninguém. Você tomou maracujina hoje. Seu pai devia ter vergonha de ter um filho. Eu não sei. Não, ou não. Aumentou. Aumentou. Para dar água. Para mim, é o seu médico. Não, não. Não, não. Não, não. E aí agora, o dublê de Tiririca, o que ele tá fazendo agora? Ele tá dando uma de vítima, agora ele virou um pobre coitado. Ele ficou meses gravando vídeo, atacando o pavanato. No primeiro debate, ele partiu pra cima do pavanato a troco de nada. E agora, de repente, ele virou um coitadinho, ele virou a vítima. Meu querido, vítima é meu ovo direito. Você é apenas um cara que não sabe o que tá falando, que defende um monte de pauta, que acaba com a vida das pessoas, inclusive faz com que vários pais e mães percam seus filhos para as drogas. E aí, quando você é desmascarado dessa forma que passa essa vergonha, você quer pagar de vítima. Mas a gente tem uma solução pra isso tudo, dublê de Tiririca. Fica tranquilo, você que é brabão na internet, a gente tem uma solução pra você. Na verdade, a gente tem uma solução pra você mostrar que você é brabão de verdade. É claro, não só nos vídeos que você grava, atacando o pavanato e depois ficar pagando de vítima. A gente tem uma chance pra poder te dar pra você provar que é machão de verdade, na vida real. O Fight Music Show, o evento que o popó briga, né, e bate em todo mundo lá, ele postou uma suposta luta entre você e o pavanato. O pavanato já aceitou essa luta. Agora, só falta você, dublê de Tiririca, aceitar essa luta e provar que você é realmente brabão na vida real. E não só atrás das câmeras, como você fica pagando. E aí, você vai aceitar essa luta na vida real? Ou você vai continuar só fazendo vídeo selfie, atacando as pessoas e pagando de vítima? Vai aceitar a luta ou vai correr? Eu já te garanto, se você aceitar essa luta, eu vou sentar ali na beira do ringue pra poder ver você apanhando. Esse é o momento que a gente separa o joio do trigo. Vai aceitar ou ele vai correr que nem o Boulos corre da carteira de trabalho? Vai lá nas redes sociais do dublê de Tiririca e pergunta lá, comenta lá nas fotos, é claro, educadamente, né? Pergunta pra ele lá se ele vai aceitar essa luta com o pavanato ou não. Vai arregar? Vai apeidar na tanga? Eu tô aguardando a resposta aí pra gente poder fazer os próximos vídeos. Aquele abraço. E galera, já segue o Instagram do pavanato, eu vou deixar aqui na descrição. Segue ele, vê as propostas dele, vê ele como candidato. É muito bom pra você que é de São Paulo, vocês têm um mega candidato aí na mão. O cara é muito bom. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou dessa treta aqui. E como eu sempre falo pra vocês, pra você que quer mudar a sua vida financeira, quer ganhar uma renda extra ou pra você que tá sem renda nenhuma e quer passar a ter uma renda, quer ter a possibilidade de ter uma renda, clica no primeiro link da descrição. Você vai vir aqui pro meu WhatsApp particular e eu vou te explicar como é que funciona o meu método que tem muita gente aplicando e mudando as suas vidas. Então não perde tempo não. Clica aí e vem falar comigo. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Cheio animal.